Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida, por isso eu desejo toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, eu sempre digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, então eu oro todos os dias pela sua vida, espero que você possa sair daqui hoje muito edificado pela palavra de Deus. Muito bem, hoje no tema Antenados na Geral, vamos falar sobre oração, é um tema pertinente, a oração você sabe que é a respiração da alma, um crente vivo é um crente que ora, é um cristão sadio, é um cristão que mergulha, que se debruça nessa ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, que é a oração. Muito bem, para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor, presidente da Igreja Metodista da Aliança em Senador Camará, é líder da Aliança dos Pastores e Obreiros e um dos fundadores do Encontro Nacional de Louvor Profético, Wilson Teixeira, seja bem-vindo do Antenados na Geral. Volta e poder compartilhar com os meus irmãos, os debatedores e com todos esses telespectadores pelo Brasil afora, que tem prestigiado esse programa Antenados na Geral, vai ser muito bom esse debate e o tema é maravilhoso, orar e se acessar. É, inclusive ganhei aqui um presente do Wilson, é o CD que ele gravou, A Tua Graça, olha aí, vai uma dica para você, para adquirir, é só... É o mais novo CD. É o mais novo CD. Pelo nosso e-mail, né, wilsonteixeira.com.br ou aqui no Rio de Janeiro, 21-3305-0166. Maravilha, então vai aí a dica, A Tua Graça. Muito bem, para participar, ele também que é publicitário e diretor da A Show Gospel, meu amigo Eduardo Custódio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Alegria total, primeira vez aqui com meu amigo, nosso pastor Pablo, uma alegria total, participava muito com o nosso amigo André, né? Estou de volta aí, vamos fazer um barulho aí com meu amigo, vamos botar essa tampa da chaleira para voar hoje. Maravilha, ele também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério, Missão e Vida, é vereador da cidade do Rio de Janeiro, pastor Otônio de Paula Júnior, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Pastor Pablo, que alegria poder rever o amigo e que bom estar com seus telespectadores, todos aqui Antenados na Geral. Ele também que é evangelista da igreja Batista Vale de Benção, é bacharel em teologia e marketing, é capelão e juiz de paz também, meu grande amigo Vitor Galdino, bem-vindo ao Antenados na Geral. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, tema muito oportuno, né? Para a gente poder bater esse papo aqui, esclarecer aos telespectadores, que possa ser bem proveitoso que a gente venha tirar grandes ensinamentos aqui, nesse dia. Vamos lá então. A oração é sempre um tema atual, sempre de relevância e suma importância. Entender o que é oração é entender o nosso papel no mundo espiritual. A Bíblia nos fala, em Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos falar aqui sobre esse tema oração. Pastores, vamos começar aqui. O que vocês acham sobre essa ferramenta oração? Qual é a importância na vida da igreja, esse papel de oração? O que você tem a dizer sobre essa ferramenta tão importante que é a oração? Eu sei que muitos não acreditam. Por exemplo, o deísmo que defende, eles acreditam até que existe um Criador, mas não acreditam que esse Criador possa dialogar com a sua criatura. Eles não acreditam numa revelação. Sendo que a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, ela nos ensina, nos empurra para essa ferramenta que é o contato com Deus. Para o deísmo, eles acham que a oração é apenas uma meditação. Mas a oração para a igreja... Eu acredito que essa ferramenta chamada oração é uma tremenda oportunidade que Deus nos dá de um treinamento. Deus poderia agir independente da igreja orar ou não. Mas ele se predispõe a atuar, a agir em nosso favor ou não, mediante a oração. A oração nos aproxima de uma intimidade. A oração, ela leva o cristão a ter um particular com Deus. Eu lembro quando Jesus diz assim, entra no teu quarto, fechando a porta, teu pai que oculto te vê, te recompensará. Então, em toda a Bíblia, a gente vê Deus nos chamando para um particular, para uma intimidade. E a oração tem os seus efeitos. O texto que foi lido ali de Tiago diz que a oração de um justo, o justo, aquele que realmente anda dentro de um contexto do reino de Deus, do reino dos céus, ele realmente tem autoridade em Cristo para influenciar circunstâncias e situações. Você vê que Daniel, lá no passado, ele tinha o hábito da oração. Três vezes ao dia, ele se punha de joelhos, na janela do seu quarto, virado para Jerusalém, e orava ao Senhor, o seu Deus. E quando você lê lá o capítulo 10 de Daniel, diz lá o texto, que quando o anjo vem, ele diz, Eu vim por causa das tuas palavras, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a se humilhar, só ouvi das suas palavras. Interessante, pastor Antônio, que ele falou sobre o justo. Esse termo é muito fundamental, o justo. Porque você vê, na própria palavra de Deus, os homens foram expulsar um demônio, e aí, em nome de Jesus... Há a diferença entre o justo, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que não serve. E aí, por não ter uma vida no altar, uma vida em Deus, parece que aqueles homens foram envergonhados por Satanás. Então, não basta apenas só abrir a boca e falar. Tem que ter uma vida que honre aquilo que a gente prega, que a gente fala, que a gente clama. É porque, na verdade, a oração, ela é, acima de tudo, um relacionamento com Deus. E não há relacionamento com Deus que não seja baseado na sinceridade. Não há relacionamento com Deus que não seja baseado na transparência. Portanto, quando a Bíblia fala de justos, ela não está falando de perfeitos, mas ela está falando daqueles que têm um relacionamento íntegro com Deus, um relacionamento reto com Deus. Aliás, é muito importante a gente compreender isso. Deus não está à procura de perfeitos, porque sabe que não os achará nesta terra. Mas Deus está à procura dos sinceros, porque perfeição eu não posso dar para Deus. Até porque a perfeição é um atributo exclusivo do Criador. Mas a sinceridade eu posso dar para Deus. Portanto, Deus quer de mim o que eu posso dar a Ele. Um relacionamento sincero, sem máscaras, sem fantasia. Portanto, quando eu me aproximo de Deus em oração, eu estou me aproximando para criar com Deus um relacionamento. Por isso, oração exige sinceridade. Porque oração sem sinceridade é, com todo respeito, é reza, não é? Sem aqui nenhuma agressão aos nossos amigos católicos. Quando eu falo reza, eu me refiro à simples repetição de palavras, não é? Sem alma. Sem alma. Sem espiritualidade, não é? Portanto, o que nós precisamos entender é que vida de oração é muito mais do que joelho no chão. É muito mais do que boca no pó, como nós sempre usamos essa expressão. É muito mais do que balbuciar algumas palavras. Vida de oração é vida de comunhão com Deus. Às vezes, a boca não ora, mas o Espírito está orando. Deus lê até as nossas lágrimas, né? Você vê que é mais do que palavras. Sabe como é que eu vejo oração? Com tudo que eu passei, a minha história de vida, de ter sido um milagre, ser um milagre ambulante, eu vejo que oração é o maior reconhecimento que você tem com Deus, perante a Deus. Por quê? Desde a hora que você fecha a porta do seu quarto, você ajoelha na igreja, onde você estiver e para para falar com Deus, você está reconhecendo Ele como chefão, como cara. Então, assim, a minha vida hoje, se eu ando, se eu pulo ao banheiro, se eu entro no carro, se eu saio do carro, é através de oração. Então, eu quero dizer para os irmãos que estão em casa que oração não é só para crente, não. Oração não é só para evangélico. Oração não é só para católico. Oração é para todo aquele que tem e me acredita no Deus vivo. Aquele que faz proezas, continua fazendo, curando, libertando e salvando. Se hoje eu estou de pé, se hoje eu ando com as minhas muletinhas, para quem estava tetraplégico, hoje anda, foi através da oração. Oração sincera, não a oração do evangélico, não a oração do católico, do batista, do metodista, do assembleano. Foi eu com o chefão lá. Esse chefão que é meu pai, que hoje eu posso sentir ele 24 horas por dia. Eu tive aquela experiência que eu liguei para vocês para contar. Eu estava enfermo sete meses, não participei nem na eleição para o vereador, deixei o pastor Otônio levar. Deus é fiel. Muito obrigado. Aleluia. Meu amigo querido, que eu aprendo muito com ele, com o bispo aqui, com o pastor Otônio. E a gente vai aprendendo, né? A gente não estuda teologia todo dia, mas a gente conhece a palavra de Deus. E é o dia a dia. A oração para mim é o dia a dia. É essa ligação que você tem com o pai. E aí eu passei por uma enfermidade, durante sete meses, uma bactéria chamada Clebesiella, que cada 100 que pega, 50 morre. Eu falei, pô Deus, eu já conversei com o Senhor, o Senhor me colocou de pé, me deu uma oportunidade nova, vai me levar. E eu orei com toda a fé. Dentro do meu banheiro. E pedi que ele me lavasse com o sangue dele. E eu fui me enxugar. Muitos pastores pediram para não falar. O pastor Azar pediu para não falar. O Bené, evitar de falar, porque daqui a pouco os irmãos estão me querendo fazer santinho do custódio. Mas eu fui lavado literalmente pelo sangue. Eu me enxuguei, a toalha estava cheia de sangue. Foi através da oração. E nem por isso eu fiquei perturbado da cabeça. Então, o que eu vejo? Que a oração é algo palpável. É uma resposta que Deus dá automaticamente quando um filho dele se dobra a ele e abre a boca. O Eduardo tocou no assunto do sangue, que é graças ao sangue de Jesus Cristo, que não permite. Ele é o mediador entre Deus e os homens, não é, Vitor? Porque às vezes as pessoas também, elas falam com Deus, mas a gente tem que saber que Cristo, exatamente, Cristo é o mediador. Porque eu vejo muitas pessoas que não têm resposta das suas orações. Mas Jesus mesmo disse, tudo o que pedires em meu nome, recebereis. Então, tem que estar de acordo com a vontade de Cristo e no nome de Cristo, que é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. O sangue nos aponta para a cruz, que, vertido ali no Calvário, há dois mil anos atrás, que, crendo nesse sacrifício, que nos deu acesso livre ao Pai. É, o próprio Cristo diz, né? Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, né? É fato, é notório, é histórico de que Deus sempre gostou de se relacionar com o homem. Então, a nossa forma de relação com Deus é a oração. A gente se relaciona com Ele diariamente através da oração. Além dos cultos, dos louvores, mas a oração é algo mais íntimo, é mais profundo. A gente coloca aquilo que a gente não fala para qualquer um. A gente pede aquilo que a gente não pede para qualquer um. Então, é algo que é a nossa intimidade. é a nossa vida particular. Por isso que Ele orienta, vai para o teu quarto, né? Sozinho. É eu e você, você e eu, eu te entendo, você é meu filho. Então, Ele nos conhece desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. Então, eu vejo que, além disso, a própria palavra diz sobre o justo. E eu verifico a palavra e tento buscar isso, eu consigo entender por um pouco que Deus também não se relaciona com qualquer um, de qualquer forma. Eu acho que Deus ouve as orações e pode ser até daquele que não esteja aparentemente aos nossos olhos, andando retamente. Mas Ele gosta daquele que segue aquilo que Ele pede, que Ele determina. Não precisamos ser santos, não precisamos ser melhor do que ninguém, como o pastor Ottoni falou. A gente não... Esse atributo é de Deus. A gente não vai conseguir nunca ter para a nossa vida. Mas é necessário essa santidade, porque a própria palavra diz que aqueles que não são santos não verão a Deus. Então, não é que seja um rótulo para você falar com Deus, mas existe um paralelo entre isso aí. E eu acho que a gente tem que entender também, né, pastor Antônio, que a oração não é um instrumento para domesticar Deus. Porque, às vezes, a pessoa pega aquele instrumento, sabe que é o meio, mas elas querem domesticar Deus como se Deus existisse em função do homem. Mas o homem que existe em função de Deus. Isso, pastor Pablo. E é importante que a gente diga isso. A oração, ela não é soberana. Soberano é o Deus a quem a gente ora. Ele é soberano. A nossa oração não é soberana. Ela sempre vai estar sujeita ao crivo da soberania de Deus, ao crivo da vontade de Deus. Ele, sim, é soberano. Soberano para dizer amém ao que nós estamos pedindo. E é soberano para dizer não àquilo que estamos pedindo. Certo é que, no final, a sua boa vontade será feita. E é importante nós entendermos isto. Há várias formas que eu posso orar. Eu posso orar de acordo com a ansiedade da minha alma, pastor Wilson. Mas eu posso orar também em linha com o Espírito Santo. Em linha com a vontade de Deus para a minha vida. Há um texto bíblico em que Jesus diz e tudo quanto pedir, diz ao meu Pai, recebereis. É muito forte, né? E tudo quanto pedir, Sob a inspiração do Espírito Santo. E tudo quanto pedir, mas tudo, tudo, tudo. Mas antes ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, tudo o que eu peço a ele, ele me dará quando entre eu e ele houver uma sintonia tão íntima e tão perfeita, uma conexão tão perfeita que aquilo que eu lhe peço, na verdade, eu lhe peço movido pelo querer dele. Porque a Bíblia diz em Filipenses, Paulo fala, que dele é o querer e dele é o realizar. Ele é capaz de plantar um querer dele na minha vida e ele realiza aquilo que, na verdade, é ele que quer. E ele me faz querer para que a sua vontade seja estabelecida. E interessante que o próprio Cristo, ele sempre dizia no final dessas orações, seja feita a tua vontade, que é muito importante a gente orar e colocar a vontade de Deus. Porque parece que eu sei que muitas pessoas confundem, querem que Deus dê amém nas orações delas. Só que nós que temos que dar amém, seja feita a tua vontade. Você tem maturidade. Essa tua vontade. Amém, Deus. A maturidade de receber o sim ou não, né? Se Deus confirma ou não. Vou precisar para um break. O papo só está começando, viu? Falando sobre oração. Tenho certeza que esse programa está abençoando muitíssimo a sua vida. Não sai daí, antenados, volta já. antenados na geral, está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre oração. Quero incentivar você a sempre participar conosco, debaixo da sua telinha. Passa aí o nosso telefone. Então anota aí, grava no seu Android, no seu iPhone, manda para a gente uma mensagem de texto, manda para a gente um tema, sugere um tema, grava um vídeo no WhatsApp. nós queremos a sua participação. Eu sempre recebo no meu inbox pessoas agradecendo por esse programa. Inclusive, cheguei do Ceará, de Fortaleza, o povo lá assistindo. Quero mandar um beijo grande para a Igreja Batista, Vale de Benção, do Ceará, pastora Darcilira, pastor Leonan, pastor Pitombeira, pastor Rômulo, Ravik, fui muito bem recebido e eles disseram que o Nordeste ali em peso assiste o Antenaz e tem sido muitíssimo edificado. Um beijo grande para todos vocês. Inclusive, nós também temos um canal no YouTube onde esse programa nós colocaremos lá para você rever, compartilhar, dar um joinha. Queremos a sua participação. Visita a nossa página no Facebook onde nós colocamos os melhores momentos também para abençoar a sua vida. Nós queremos ver esse Brasil cheio do Espírito Santo porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, esse é o nosso papel. Pastores, vamos lá. Já que estamos falando da importância da oração, como é fundamental o cristão orar, buscar a Deus, temos respostas, temos satisfação em Deus, de repente tem algum irmão aqui, um telespectador que está com problema. Ele não está conseguindo orar. Ele gostaria, mas tem em frente a dificuldade. O que devemos fazer para ter uma vida de oração? Uma coisa que ajuda muito que o pastor, não sei se vocês vão aceitar o que eu vou falar, mas eu sinto muito na situação do louvor. O louvor ajuda muito na oração. Então, se você está frio em casa, não consegue orar, não consegue buscar, em primeiro lugar, é bom você ir para a igreja, né? Acho que a igreja, a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Mas se você está em casa e não está conseguindo orar, coloca o louvor, comece a falar com Deus, porque a oração é um ato de você falar com Deus, com o seu pai, com a intimidade. Ele te dá, o véu se rasgou, depois de Jesus, foi à cruz e ressuscitou. Oração, cara, é uma ligação direta que você tem com o pai. Então, eu sempre dou a dica para os irmãos, pô, custou, estou frio, não consigo orar, não consigo buscar. Irmão, começa adorando a Deus em casa. Eu acho que colocar alvos de oração também é muito interessante e você persistir em buscar aqueles alvos. Eu concordo plenamente com a fala dos meus colegas aqui, mas eu acredito também que orar é invadir o impossível. Quando você vê a vida de Ana que não podia ter filhos e ela insistentemente, ela começa a viver uma prática de orar, de orar, de orar, de buscar e ela está ali orando a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada, mas na verdade ela estava derramando a alma dela, buscando. Enquanto ela não atingiu o seu alvo, o seu propósito de oração, ela não descansou, ela não parou. Então, a Ana nos traz um exemplo muito interessante de perseverança. Por exemplo, eu acredito que a minha conversão deva ser o fato da minha mãe durante muito tempo ter orado pela minha conversão. Na minha juventude, eu não era cristão ainda e minha mãe já na igreja, ela tinha um filho rebelde, um filho envolvido com tantas coisas erradas, com muita juventude por aí afora, às vezes, é levado pelos relacionamentos, amizades, enfim, pelas facilidades que o mundo oferece, mas a minha mãe estava lá, de joelhos dobrados, orando, buscando e pedindo o Senhor salva o meu filho. Então, eu sou fruto de uma intercessão de alguém que orou e buscou em Deus a minha conversão. Acho que o maior exemplo que a gente tem, pastor Otônio, bispo queridos, é o próprio Jesus. Quando a chapa esquentava, ele como homem aqui, quando ele passou o período aqui do ministério dele na terra, ele se retirava para orar e falar com o pai. Jesus ensinou isso na palavra dele. Se você ler, o próprio Jesus tinha o seu tempo de oração. Então, o negócio é tremendo. E existe essa dicotomia, porque a gente falou sobre a soberania de Deus, ele que tem o sim, ele que tem o amém, mas a mesma Bíblia que coloca isso com muita clareza, ela também te leva à perseverança na oração. Ou seja, nós somos uma geração de poucas respostas na oração, porque nós somos uma geração de pouca perseverança. ou seja, desistimos fácil, insistimos pouco, não é? Brigamos pouco com Deus e esse brigar com Deus, entre aspas, não é? Eu me lembro de Jacó, não é? Quando a Bíblia diz que Jacó ganhou de Deus, não é? Obviamente que Jacó, ele não ganhou de Deus. Jacó jamais ganharia de Deus. Não é? Jacó ganhou de Deus, assim como meu filho Israel de nove anos ganhava de mim quando tinha seis anos e ele, quando eu chegava em casa, ele sempre me chamava para eu lutar com ele na cama e ele sempre se armava e ele dizia vem papai brigar comigo e aí eu ia, mas teve um dia que eu vi ele tão entusiasmado querendo brigar comigo e eu estava tão cansado que eu lutei com ele dois, três minutos e deixei ele me vencer. Óbvio, né? Até porque eu sou muito maior do que ele. Mas ele fez uma festa tão grande quando ele me venceu, ele ficou tão feliz que a felicidade dele em ter me vencido foi a minha felicidade. Sabe, Deus, ele tem prazer em perder para nós na oração. Deus, ele tem prazer em guerrear conosco na oração e perder. Assim como ele teve prazer em perder para Jacó, embora ele sendo soberano, Deus ama os perseverantes. Isso é porque Deus olha a motivação do que você se propõe a pedir a ele. A motivação, essa é a verdade. Qual é a motivação de você orar pedindo alguma coisa a Deus? Deus gosta de ouvir a gente falar. É pra algo muito pessoal, é pra abençoar vidas, enfim. Então, quando você falou da soberania, eu falei da questão da fé que entra no impossível, só entra no impossível porque Deus também permite. Claro. A soberania dele não muda. Mas o fato dele ser soberano, como bem falou aqui o colega, o fato dele ser soberano não faz com que eu venha desanimar e deixar de pedir algo que na motivação do meu coração é a motivação correta. É porque na soberania de Deus ele escolheu agir por meio dos céus, né? Ele é soberano, não é insensível. Pegando dois ganchos aí, primeiro do bispo, o invadir, a gente vai ver lá em Esther, que não era algo normal alguém entrar, principalmente a mulher, diante do rei e ela pede antes disso para que o povo fizesse o quê? E enjoasse e orasse. Não é isso? E o que o pastor falou, outro gancho pegando, a gente vai ver Elias, a falta de insistência. Quando é que ele viu a mão do homem? Ele não foi na primeira oração se ele tivesse desistido na primeira? De repente ele não conseguiria ver. A nuvem, né? A nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Sete vezes a Bíblia fala que ele percebeu na oração. Mas eu vejo também por outro lado. É natural que a gente venha ser necessário passar por algumas coisas na vida. Porque é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente busca mais e ora mais. Se aproxima de Deus. Então as coisas acontecem e a gente busca mais. A gente vai ver que as pessoas, é notório isso, a gente que está no meio da congregação, lidar isso, que as pessoas buscam mais, vão mais em consagração, sobe um monte quando estão passando por uma prova. Eu passei por esse tempo atrás, uma situação difícil com o meu pai, ele fez uma cirurgia da coluna, uma artrodese. Foram três cirurgias na mesma semana, tu sabe, né? Abriu três vezes e foi para casa. Depois que saiu, parou de andar, parou de mexer tudo, descobriu que ele estava com síndrome de Guilain-Barré. Então, assim, foi um dos momentos há pouco tempo que eu posso me recordar que eu mais orei. Então, a rotina, o que é a nossa vida que a gente leva, pode nos levar a um momento em que a gente não tenha mais esse relacionamento que Deus quer da gente. Exatamente. E aí que entra a luta da vida. Deus usa a luta para quebrar as nossas rotinas. Deus usa a luta para nos tirar do campo do comodismo. da nossa mesmice, do nosso conforto. Então, na verdade, o que nós chamamos de luta, Deus chama de inspiração. Inspiração para que a gente entre no campo da batalha da oração. Para que a gente desperte para a oração, para que a gente... Porque, na verdade, a gente desperta por causa de um alvo, não é? Tipo, o seu pai foi um alvo, mas, na verdade, aquele alvo, ele desencadeia por toda a sua vida espiritual. Ele te faz crescer espiritualmente, ele aumenta a sua comunhão com Deus, ou seja, você foi despertado por causa de uma luta específica. Mas o bem que aquilo lhe causa em todo o campo espiritual da sua vida é tremendo. É importante destacar que, ainda também que Deus não responda as nossas orações, a nossa vida é continuar de pé. Eu sempre digo isso, que se Deus não responder nenhuma das minhas orações até o final da minha vida, eu, ainda assim, tenho motivos eternos para bem dizer o nome dele. A gente acha que a oração também é importante instruir o nosso telespectador, o povo brasileiro em relação a isso, porque o valor de uma causa não necessariamente é determinado pelos benefícios que a gente recebe por ela, porque, senão, também acaba sendo uma relação de troca, de barganha, mas o valor de uma causa é determinado também pelo preço que a gente está disposto a pagar por ela. Então, se Deus não me responder a oração, eu vou continuar orando, vou continuar agradecendo, vou continuar buscando a Deus, vou continuar sendo fiel. Mas você falou aí, papo, tem que ter cuidado, porque é o seguinte, a pessoa pode estar em casa pensando assim, pô, eu estou orando há 40 anos, Deus não me responde, porque está orando errado, porque toda oração com fé, Deus vai responder. Eu creio nisso, eu fico um ano, às vezes, orando, dois anos, três anos, mas Deus sempre... Esse responder não significa nem ser, porque é assim. Pode ser ou não. É, claro. É a maturidade que eu falei. Tem gente em casa que está falando assim, eu não sou pastor, eu não sou profeta. E aprender a ouvir a voz de Deus. A resposta vai ser conforme a gente quer, mas vai ter resposta. Eu sou um cara em casa, eu sou um cara cheio de pecado, então se eu orar a Deus, pô, será que eu posso orar, meu irmão, você pode orar? Quero relembrar, Deus é Pai, se você orar com fé, pedindo com fé a Deus, Ele vai te ouvir, uma hora Ele vai te responder, ou com sim, ou com não, mas Deus sempre responde. É que nem aquela oração lá de Paulo, né? Ele pedindo para Deus tirar o espinho da carne, e Deus não tirou o espinho porque era para Ele não se gloriar. Eu não, da resposta das orações. Isso que é importante. A gente aprende com não também. Então, de repente, você está aí orando, fazendo campanha, quem sabe você não ouve um ai, não ouve nada. Essa é a resposta de Deus. Ou persevera, ou seja feita a tua vontade, continua sendo fiel a Deus. Tem muitas orações que a gente já sabe que Deus vai dizer não, que muitas vezes a gente não quer nem orar para não escutar ou não, né? Tem coisas que a gente... Agora eu vejo também, pastores, a grande dificuldade da pessoa orar pode ser também uma falta de confiança em Deus. Porque uma coisa é crer que Deus existe, isso até o diabo crer. Outra coisa é confiar em Deus. A pessoa, às vezes, não ora porque não confia. E como é que ela faz para confiar em Deus? Como é que ela aprende a confiar em Deus? Qual é o caminho? Qual é a vereda? Qual é a estrada que ela deve percorrer para criar mais confiança em Deus? Eu não sei se vai dar tempo, mas eu acho que o primeiro caminho é a fé. É para desenvolver essa fé. Como é que faria para desenvolver essa? Rasgar o coração. É relacionamento. Isso já foi falado. Andar com pessoas que têm mais fé do que eu. Eu ando com o pastor Otônio porque eu acho que o pastor Otônio tem mais fé do que eu. Eu ando com o Beltrano porque eu acho que a gente tem que andar com pessoas que ensinam a gente a ter fé. É. Entendeu? Olha, há uma história bíblica tremenda. Um pai vai até o Senhor Jesus, porém não o encontrando porque Jesus está à parte orando, vai até os seus discípulos. Qual era o problema desse pai? Seu filho, ora se jogava na água, ora se jogava no fogo, era uma criança, era um menino oprimido por uma legião de espíritos malignos. Então, os discípulos não conseguem expulsar aquele mal. Jesus vem, volta, encontra aquela roda, aquela confusão tremenda, percebendo que os seus discípulos estão acuados. Ele, então, pergunta o que está acontecendo. O pai, ao ver Jesus, diz, mestre, por favor, me socorre e conta a história para o Senhor Jesus e diz, seus discípulos não puderam me ajudar. Jesus olha para aquele pai e pergunta a ele, você crê que eu possa libertar o seu filho? Ele olha para Jesus e diz, se não. ele diz não. Aí ele diz, mas dá para me ajudar a si mesmo na minha falta de fé? porque na verdade, ele, ele antes fala assim, olha, se tu podes, aí Jesus replica dizendo, se eu posso, eu quero saber se você crê. Ele diz, eu não creio. Agora, me explica, como que alguém vai a Jesus mas não crê no milagre? Na oração acontece isso. A pessoa, ela é capaz de orar sem crer no milagre. Como? Ela crê em Deus, mas ela está esperando tanto tempo aquele milagre que ela já não tem fé para acreditar que o milagre vai acontecer. Ela desacreditou no milagre porque a Bíblia diz que a esperança muitas vezes adiada enfraquece a alma, enfraquece o coração. Portanto, é importante dizer a alguém que está agora assistindo esse programa que talvez você não creia mais no seu milagre e talvez por conta disso você nem ore mais pelo seu milagre. mas eu quero lhe dar um conselho. Se você ainda acredita em Deus, fale com Deus e seja sincero com Ele. Diga, Senhor, sabe aquilo que eu estava lhe pedindo e venho lhe pedindo há tanto tempo? Já não consigo mais crer, mas eu creio em Ti. Sabe qual foi o resultado daquele pai? A Bíblia diz que Jesus curou o seu filho mesmo ele não crendo no milagre porque o mais importante não é crer no milagre, é crer no Deus que faz o milagre. Maravilha. E aí, ó, finalizando esse bloco com essa profecia para a sua vida aí, essa palavra de incentivo, de fé para você. Então, não sei se você está passando por essa situação, recebe a palavra aí do pastor Antônio de Paula, creia no Deus que opera o milagre. Vamos para um break, um rápido intervalo, mas antenados, volta já já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenado da Geral falando sobre oração. Você tem orado? Motivos é o que não falta, né, para que nós venhamos orar. Você pode orar pela sua nação, pode orar pelos perdidos, orar pela igreja, orar pela janela 10x40, tem tantos motivos de oração, orar pela sua família, pela sua vida espiritual, o que não falta é motivo de oração. Então, esse programa está dedicado para incentivar você a orar mais. A oração é um pensamento voltado para Deus. Então, viva uma vida de oração, ore sem cessar. Não significa que você tem que ficar de joelho 24 horas, mas pense em Deus, ande com Deus, fale com Deus, a sua vida tem que ser uma vida de oração. Pastores, vamos falar aqui sobre as batalhas espirituais que a gente enfrenta na oração. Vocês já enfrentaram alguma batalha espiritual em oração? Eu, particularmente, uma vez estava orando em casa, no meu quarto, e eu ouvia, eu já até falei isso aqui uma vez, eu ouvia risos, parecia que era o próprio Satanás dizendo aquela risada assim, e aquilo mexeu em mim de uma forma que parecia que Deus não estava ouvindo a minha oração. Eu senti que Deus não estava ouvindo a minha oração. Aí eu fui perceber que eu estava vivendo uma batalha espiritual, porque é isso que o diabo quer que nós venhamos experimentar, uma antifé, uma incredulidade, para que você pare de orar pensando que Deus não ouve a sua oração. Essas batalhas espirituais, elas existem. Já passou por alguma delas? E quando acontece isso, eu sinto que o negócio está apertado para o meu lado. Aí eu chamo o Bop e o Cori. Quem é o Bop e o Cori? São os irmãos de oração. O povo que ora, de joelho, que vai me ajudar. Aí eu ligo para o bispo, ligo para o bispo aqui, ligo para o pastor Tom, ligo para as irmãs de oração, vou lá contigo na igreja. Outro dia eu liguei para ele, falei, Pabllo, a chapa está quente aqui, irmão, estou vendo o vulto aqui, tem que estar voando, o copo voando e tal, estou orando, mas a coisa não quer sair não. Então vem aqui, no quartinho de oração. Eu cheguei lá, tinha umas dez varões de fogo. O quartinho de guerra. O quartinho de guerra. Tinha umas dez irmãs do coque, irmão, nunca mais. E assim, a gente tem que buscar ajuda, porque a gente já está orando ali, no joelho ali, buscando a Deus, mas tem algo em nós, ou em que a gente está fazendo, que às vezes está impedindo a gente botar o negócio para correr, né? Você já viveu alguma batalha espiritual, Vitor, na oração? Bastante. Eu vim do espiritismo, né? Eu ouvi Deus falar comigo sem ao mesmo saber que Deus falava. Estava recolhido, termo usado, e eu escutei Deus falando comigo. A partir desse dia que eu saí, eu abandonei o espiritismo e fui ouvir essa voz, a mesma voz que Moisés ouviu, que os outros ouviram, e seguiu. Eu segui, sem saber o que era, sem saber o que não era, ainda sem entrar no evangelho, mas faltava alguma coisa. A partir desse dia, a minha batalha espiritual, ela aumentou muito, né? Porque quem já foi do outro lado sabe como que o mundo espiritual é, não querendo ser melhor do que aqueles que não foram, mas conhece o outro lado. Vimos muitas coisas, participei de muitas coisas, então conheço bem o outro lado e sei como é essa questão da batalha espiritual. Então, meio que constantemente. E parece que quem vem dessa área sempre tem essa batalha, é meio que o espinho da carne de quem sai desse... Eu lembrei da conversão de C.S. Lewis, que era um ateu remitente ali, era um ateu militante. E diz que ele, sempre militando no ateísmo dele, chegou dentro do quarto, começou a suar, começou a tremer, começou a ficar meio pasmo ali com aquela situação que ele estava vivendo, que ele não estava entendendo, aí chegou no momento que ele disse, eu me rendo. Já entendi o recado, o cara se rendeu sozinho dentro do quarto. A batalha espiritual, ela existe, não existe? A batalha espiritual, ela é constante. Até para você vir para um programa como esse, a gente enfrenta algumas circunstâncias, você percebe, porque tudo que você vai fazer para abençoar pessoas ou para você também ser abençoado, você às vezes percebe resistências. Eu tive uma experiência, uma vez, eu estava chegando da Rádio Boas Novas, eu trabalhava lá na Rádio Boas Novas e cheguei em casa, morava em Madureira, entrei no meu apartamento, minha esposa na cozinha, e eu vou descansar, cheguei do trabalho agora e tal, e tinha um outro vizinho com som ligado de frente para a minha sala, minha casa, e um som altíssimo daquele Iron Maiden. Você não estava sozinho, não. Aquilo ali... Estava acompanhando. Aquilo ali é um som do inferno, e aquela coisa altíssima, sabe aqueles caras gostam de aparecer, botam a caixa na janela. E aí eu só fiz uma coisa, eu levantei minha mão e me impus como homem de Deus. Eu falei, repreendo esse som agora, repreendo toda a arte manhã do inferno, Senhor, em nome de Jesus, que toda a altivez do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Me virei e fui para o quarto. Quando eu sento na cama, eu escutei, pá, uma pancadão. o som do cara caiu lá embaixo, lá no preigrau. Ainda bem que não tinha crianças brincando. E aí, quando eu fui olhar na janela, eu vi o cara descendo todo sem graça, catando as caixas, pedaços, né? Então, eu acho que a igreja, ela tem que ter uma postura também, e uma posição diante das potestades, dos poderes espirituais. Porque, se a gente não faz isso, a gente realmente fica aquado em certas circunstâncias. Já teve experiências espirituais assim, pastor Tony? Batalhas espirituais, guerreando? Alguma experiência sobrenatural na sua vida? O problema é que nós, e principalmente nós, pentecostais, a gente quer, a gente quer falar de batalha espiritual, né? É, naquela dimensão do, do, do copo voando, alguém pegando aqui no seu pescoço, isso, alguém passando pelas suas costas, alguém te catucando, nessa dimensão. O simples fato, de você ter tempo para orar e não orar, já é batalha espiritual. Porque Deus é maravilhoso. Sentir a presença dEle é a melhor coisa do mundo. Ok? Você, quem é que, quem é que já não teve essa experiência de, ao sair de casa, se sentir compulgido a dobrar os joelhos e ficar naquela de, vou, não vou, mas que, é, que loucura é essa? eu sou crente, irmão. Por que que eu estou nessa de ir no ir? Já é uma batalha espiritual. Agora, eu queria falar sobre uma outra batalha espiritual e que atrapalha muito a oração. Tem uma frase que eu gosto muito dela, sabe? Quando Satanás não vem, ele manda os seus. Ele manda os seus. Todas as vezes que nós estamos diante de uma grande guerra, todas as vezes que nós estamos diante de uma grande conquista, o inimigo sempre vai se levantar usando alguém para nos atrapalhar. Houve isso com Davi. Davi ia derrubar Golias, mas a primeira guerra dele não foi contra Golias, foi contra Eliabe, seu irmão mais velho. Eliabe se levanta e debocha de Davi e é interessante que quem tem coragem para derrubar Golias, para dar um soco em Eliabe, não custa nada. Mas Davi, no meio daquele deboche, daquela acusação de Eliabe, ele vira as costas. Um comportamento sarcástico. Ele tem um comportamento diferente de Eliabe e vai embora. Por quê? Porque ele sabia que a luta dele não era contra Eliabe, que a luta dele era contra Golias. então nós precisamos compreender que todas as vezes que nós vamos estar diante de um grande Golias e que requer de nós tempo de oração e que requer de nós a prática da oração, o inimigo vai levantar pessoas, isso é batalha espiritual, para nos machucar, para nos ferir, para quê? para provocar em nós mágoa, para provocar em nós raízes de amargura e elas são fatores de impedimento da oração. Quando em mim existe uma raiz de amargura por causa dos Eliabes, por causa dos parentes, dos amigos, daquela pessoa que me feriu, usada pelo próprio inimigo, isso faz com que eu bloqueie a minha vida de oração. Com isso, eu me desabilito a vencer Golias, eu me desabilito a ir para a próxima batalha espiritual. Então, cuidado, porque guardar mágoa no coração, guardar feridas no coração, bloqueia o mundo espiritual e isso também é batalha espiritual. O resultado da batalha espiritual, então, tem a ver com tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. tudo aquilo que está ali para te tirar, te arrancar daquilo que Deus tem para a sua vida já é uma grande batalha espiritual. O pastor Otônio falou uma coisa ali que me trouxe aqui, a gente viaja muito, conversa com muitos homens de Deus e a gente aprende o seguinte, que muitas vezes quando a gente dá a abertura de não orar, de não buscar a Deus, de não buscar a imagem de Deus, a presença de Deus, vem a enfermidade, vem a tribulação. Eu cheguei aqui, na emissora, a pessoa estava contando, porque minha filha está aí, esses empregados, porque muitas das vezes a pessoa fica, ah, está tudo bem, eu estou bem, com emprego bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, para que eu vou orar? Não tenho tempo orar, eu tenho tudo. As coisas vão acomodando. Meu pastor Bené sempre fala que aqui na Barra da Tiuca, onde a gente mora aqui, no bairro, é um bairro muito bom, elegante e tal, mas a depressão, ela anda de BMW, a depressão anda de Mercedes Benz. Então, por quê? Porque o cara fala, para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo, casa em Angra, lancha, varoa de fogo, pentecostal, cabelo louro, tudo bom e do melhor. E aí, vem o que o nosso amigo evangelista falou, às vezes Deus permite a gente passar por uma luta para a gente lembrar que Ele é Pai. Você imagina eu que fiquei quatro anos sentado numa cadeira só mexendo os olhos, eu lembrava de Deus toda hora, irmão. Eu estava até falando no intervalo aqui, eu lembrava de Deus toda hora e falava com Deus toda hora e me colocava na psiquiatra, falava assim, cara, hora de manhã, de tarde, de noite. Mas por que eu orava? Porque eu não tinha nada para fazer, meu negócio era buscar a Deus. O cara falou para mim assim, Eduardo, Eduardo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você não é evangélico. Eu falei, não, você é católico, mas eu vou te ensinar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou regar esse grão aí, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Um pastor chegou para mim, pentecostal, falou, cara, eu vou te ensinar, eu vou regar esse grão e você vai começar a ter fé. Com essa fé, você vai começar a orar e você vai começar a falar com Deus e você vai levantar dessa cama aí. A dificuldade, de problema, prova, nunca afasta ninguém, o que afasta mesmo o homem de Deus é o pecado. A aprovação sempre tem esse propósito, de nos empurrar, na verdade, mais para perto de Deus. Eu vejo a história do povo de Israel no Antigo Testamento, apanharam dos amalequitas, dos persas, dos romanos, apanharam, apanharam, mas apanharam de todo lado e ainda assim, estavam dizendo, ainda que a figueira não floresta, não haja fruto na vida, ali agradeirei a Deus da minha salvação, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, toda aprovação, na verdade, não tem poder de destruir a vida do cristão. O que destrói a vida da igreja é o pecado, o pecado acaba com a vida da igreja. Eu acho que alegra o pai, que alegra o nosso pai, que está lá, a destra também do nosso senhor também, que alegra ele, mesmo a gente estando bem financeiramente, a gente estando bem com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso trabalho, é buscar ele. Porque você tendo dois, três milhões na conta, você às vezes, está muito bem e acaba esquecendo. Eu acho que o Deus, o nosso que é, o que é pai, que é o nosso paizão, que é o nosso Deus, que está lá em cima, que olha por nós e luta por nós e deixou o Espírito Santo, que é o consolador aqui embaixo, para poder dar essa cutucada na gente. Cara, eu acho que ele se alegra mais, não só quando a gente está na dor, porque na dor a gente busca mais, porque a carne está sendo apertada, triturada. mas quando você está bem na fita e você busca o paz, que tudo caminha bem. Eu falei hoje na consagração que Deus não procura títulos. Deus não quer saber quem está no nosso meio, quem tem mais faculdade, quem tem mais curso. que a palavra de Deus diz que ele procura aqueles verdadeiros adoradores que adoram Espírito em verdade. Então nós somos os nossos maiores inimigos. Nós temos que colocar isso. Deus procura um coração quebrantado, sincero. Ele quer trabalhar. E algum de nós aqui tem dúvida de que esse Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos e queremos? Mas ele quer ouvir a gente falar. Ele quer se relacionar com a gente. O Vitor falou do maior inimigo que somos nós. É verdade. Quem derrubou a sanção foi sanção. Quem derrubou Davi foi Davi. Quem derruba a gente na vida de oração somos nós. Começa desde nós. Jesus falou assim, e tudo quanto pedirdes ao Pai em oração, crendo, recebereis. Repare esse detalhe que a gente pula. Tudo que pedirdes ao Pai em oração, crendo, recebereis. Dá o entender para mim, dentro da minha modesta interpretação bíblica, de que é possível você pedir alguma coisa ao Pai sem ser em oração. Eu creio, mas eu não pedi em oração. Como assim? É que a gente confunde oração com murmúrio da alma. A gente confunde oração com cabeça cheia. Sabe? Ah, hoje eu orei. Orou? Como é que você orou? Não, eu estava no ônibus. Aí eu comecei a... Não, 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 não. Talvez a sua alma estava tão aflita, tão cheia, que ela suspirou alguma coisa. Ok? E você pensa que aquilo é oração. Não, é alma aflita, botando para fora o que ela precisa falar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós precisamos dar qualidade a nossa oração. Investimento, tem que investir. Nós precisamos investir na oração. Tomar tempo para orar. Claro, eu posso falar com Deus andando, eu posso falar com Deus dormindo, eu posso falar com Deus deitado. É claro. Agora, espera aí. Eu estou com o custódio. Eu e o custódio. O custódio me chama para uma conversa. Aliás, eu chamei o custódio para uma conversa. Custódio, vamos para conversar? Tá. Ok, que horas? Hora tal. Aí eu marco o encontro com ele e nesse encontro eu vou andando. Andando, conversando com ele. Ele vai chegar o momento que ele vai dizer, ô Tony, você me chamou para conversar, você está andando. Vamos embora parar para a gente conversar? Tempo de qualidade. Vamos embora parar para a gente conversar? Ou então, eu chamei ele para conversar, mas eu estou aqui com o meu zap e eu estou aqui zapeando falando com ele. Ele vai parar e ele vai dizer, ô Tony, eu parei tudo o que eu estava fazendo porque você falou que queria falar comigo. Só que você não sai desse zap. Você quer falar comigo ou quer ficar no zap? Ou seja, a gente precisa dar qualidade à oração. Quem ora, dá tempo. Quem ora, dá qualidade. Assim como você para para comer, assim como você para para ter relação sexual, assim como você para para tomar uma água, assim como você para para fazer a sua higiene corporal, você precisa parar para Deus, você precisa gastar tempo para Deus. Se isso não fosse importante, a Bíblia não diria, conforme o pastor Wilson mencionou logo aqui no início, que Daniel orava três vezes ao dia. Pastor Wilson, será que ele só orava três vezes ao dia? Não. Será que ele não tinha o dia inteiro de comunhão com Deus? não tinha, mas durante três vezes ele parava tudo o que ele fazia para se identificar. Momentos especiais. Eu leio uma frase de um puritano que dizia o seguinte, baseado no que o Antônio está falando, ore até que você consiga orar, até chegar no nível da verdadeira oração, porque inicialmente você começa a orar e é de fato uma reza, às vezes você está aquela coisa mecânica, aquela coisa místia. Está chegando a oração, mas a oração é depois desse momento, quando o teu coração rasga diante da presença de Deus. É quando entra a frase do Wilson, é o invadiu o sobrenatural, né? Hora até que você invada o sobrenatural. É isso aí. Muito bem, esse terceiro bloco foi para a conta, tem mais um bloco, pega uma água, um biscoitinho, um suco de laranja, mas volta aí, não sai não, porque a gente vai fechar com chave de ouro. Antenados na geral, volta já já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na geral, falando sobre o tema oração. Você tem orado, depois desse programa, se tem orado pouco, volte a orar mais. Vamos falar aqui, finalizar, tem poucos minutos. Começar aqui pelo Wilson, só um beijinho na flor, como diz o ditado pentecostal, um beijinho na flor. Qual é o resultado da oração em nós? Qual é o tipo de resultado? A gente ora para mudar as circunstâncias, mas em nós, no meu coração, na minha consciência, o que aquilo pode mudar em mim? Aquilo enche a nossa alma e você se sente revigorado, se sente com o dever cumprido. É assim que eu me sinto após um tempo de oração com Deus. É um renovo, né? Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido em poder. E eles ficaram. o que aconteceu, o Atos 2 diz que veio um derramar do Espírito pela perseverança deles terem ficado na presença de Deus. Deu um minuto. Comunhão extrema. Comunhão extrema. Comunhão extrema com Deus. Quando eu oro, eu estabeleço uma comunhão extrema com Deus. Boa. Vitor, atingiu o sobrenatural. Oração, cara, para mim, é oração liberta, cura, transforma, salva, salva sua família, cura sua mãe, seu pai. Oração é isso pra mim. Pronto. Olha aí. Então, depois dessa dessa dica aqui, você tem mais que orar mesmo, viu? Eu acho muito legal também as igrejas que fazem campanha de oração, né? Boa. Quero agradecer muito a presença de vocês. Pastor, foi uma bênção o programa de hoje falando sobre oração. Obrigado aí. E para você, Brasil, um beijo grande. Até a próxima. E para você, Brasil. Tchau. 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 Tchau, tchau.